Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez hoje, meu querido amigo e irmão, Jorge Antônio Ouro, que nós vamos, hoje nós temos para abordar aqui um tema, para variar, vamos dizer, para variar não, sempre tem algo a acrescentar, né, naquilo que a gente sabe, aquilo que todos os temas se apresentam, eles se apresentam para que a gente possa esclarecer, ou se não conseguirmos esclarecer, a gente abre oportunidade para as pessoas terem insights e irem atrás de novos conhecimentos, de explorar mais esse produto, aqui a gente sempre procurou fazer isso mesmo, despertar o interesse e fazer com que as próprias pessoas fossem atrás das respostas, que nós não estamos aqui, nem Jorge, nem eu, para dar resposta para ninguém, nós mesmos estamos buscando as nossas, a gente tem muita dúvida aqui, então, o tema de hoje é promessas, promessas, por que apareceu, não sei, mas por que esse tema promessas é interessante? Muita gente, os avatars, as botissatuas, agnisvatas, sei lá, outros nomes, outros títulos, vamos dizer, sempre que passaram por aqui, prometeram alguma coisa, então, hoje eu quero abordar com o Jorge, essa questão da promessa, o último que nos prometeu, dizem que nos prometeu, que eu não estava lá, eu não posso ficar divulgando a crença dos outros, então, dizem que Yoshua bem pandira, o Cristo, Jesus, havia dito que ele voltaria, ele tinha ido embora, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou no terceiro dia, tudo isso aí, vocês já ouviram falar, um monte de gente falando isso aí, e prometeu que voltaria, mas voltaria de onde, para quê, e que promessa é essa? E outros também fizeram muitas promessas. Então, eu vou fazer a abertura desse programa lendo o teor da Mala Direta, que eu enviei para aquelas pessoas que estão inscritas na Mala Direta. E esse texto vai ser o pontapé inicial, digamos assim, para a gente dar a sequência. Depois aí o Jorge se cumprimenta, dá boa noite e tudo, mas eu vou ler primeiro, que assim aí já passo a palavra para ele. Se me tomas por outro e não por eu mesmo, perdidos se farão os meus próprios esforços de todas as épocas, e com isso dificulta a minha volta ao mundo, seguindo as minhas várias promessas. De que vale subdividir a divinescência, se ela é uma só, mas para ser compreendida pelos homens, é forçada a tomar vários nomes, aspectos e funções? A evolução humana jamais se faria se o verbo se manifestasse sempre proferindo as mesmas palavras. No entanto, outros homens, mulheres e crianças já vieram à minha frente para preparar a nova era. Não para fundar nenhuma religião, pois que todas elas jamais foram por mim criadas, e sim pela ganância mercantil de seus falsos sacerdotes. Eu virei mais uma vez, porém desta conduzindo o vaso sagrado, contendo no seu interior as águas redentoras de uma nova humanidade. Venho, sim, para impulsionar a tônica da verdade, da qual os homens se afastaram, e caindo em degradação, passam fome e miséria. Eu mesmo disse, os verdadeiros adoradores de Deus são aqueles que vêm a mim sem interesse mortal das coisas terrenas. Aqueles que adoram os falsos ídolos jamais puderam alcançar o Deus único e verdadeiro, e assim também jamais voltarão ao lugar de onde um dia vieram. Meditem sobre essas palavras, aqueles que quiserem de fato acompanhar os meus passos, e não os que preferem reviver as cinzas do passado, mesmo que fazendo uso de meus vários nomes. Confia em ti mesmo, e confiando caminha para a frente sem olhar para trás, e divisarás na penumbra de um ciclo decadente a nova luz que guiará teus passos. Pombas, bonito para caramba isso, hein? Bonito e forte, né? Eu rio é porque você percebe que tem energia nessas palavras, né? Dá para distinguir logo uma boa escrita, né? Então, uma boa escrita, e como você já disse em outras oportunidades, quando alguém escreve, ou quando você lê o que alguém escreveu, você está indo na alma. Exato, na fonte, né? Do autor. É, isso aí. Então, dá para perceber o poder dessas palavras, ou quem as escreveu, quem as proferiu, sabia o que estava dizendo. É porque toda escrita do autor, ela reside, se origina e se mantém viva na alma dele. O que acontece é depois, toda vez que ela é lida, ou aqueles que acreditam, ou aqueles que esperam, ou aqueles que têm alguma ligação com isso, eles vão vitalizando essa área criada na alma do autor, estabelecendo liames, de maneira que aquele núcleo de conhecimento inicial, ele se propaga aí para todos os cantos do astral, onde existem os seres humanos, até criar uma entidade, um ente independente, vivo no astral, uma egrégora, que é o somatório daquilo que ali foi depositado. Marcano, então, antes de mais nada, como é que você está? Estou ótimo, tudo certo, 100%. Estamos chegando aqui no que a gente fala, nesse exercício, nessa coisa que nós estamos condicionados, que é a questão do calendário, aquelas coisas lá, estamos chegando em mais um final de ano, como falam. Então, acho que isso... O que representa isso, antes de a gente entrar no tema, propriamente dito, como é que você vê essa questão, o que representa para você essa questão do ano? Para mim, já representou muitas coisas no passado. É interessante, a gente vai... Entra na fantasia, entra na ilusão que nos passam, aquela coisa bonita, gostosa, como foi Natal, Ano Novo, que eu me lembro bem, aquela sensação gostosa dos presentes, eu acreditava em um monte de coisas que me falavam, então era uma coisa bacana. E eu curtia porque eu tinha a minha pureza, eu acreditava naquilo. Hoje já é diferente para mim, um dia é uma data qualquer, não representa absolutamente nada, porque o que a gente vê é que a data, seja lá para o que for que ela é comemorada, transformou-se única e exclusivamente em um evento comercial, onde troca-se presente sem saber por quê, come-se além da conta, bebe-se além da conta, festeja-se e uma série de outros problemas são esquecidos durante dois dias, uma semana, esquece que tem gente pobre no mundo, esquece que tem gente passando fome, esquece que tem lugares em conflito, então, para mim, essa data pouco representa, é uma data qualquer. E o seu ponto de vista? É um dia como outro qualquer. Ótimo. É dia 24, 23, antes do 24, 24, antes do 25, acordo, passo o dia, final de ano é a mesma coisa, não tem início de ano, tem um dia após o outro. Um dia após o outro, perfeito isso aqui. É o rock die, este dia, este Deus, é o que a vida, ela acontece assim, ou o que ainda não foi desenrolado, que é o futuro, ele fica na expectativa, na esperança de que seja de alguma coisa, e geralmente, tem uma frase aqui assim, que as maiores excepções da humanidade decorrem do choque entre a realidade e a esperança. Boa. Que aí se espera que o outro ano vai ser diferente, e aquilo vai se desenrolar, então, isso é o conceito de futuro. E a gente faz um monte de promessas, inclusive. E o passado é aquele que já passou pelo rock die e eu mantenho como lembrança, então, eu mantenho vivo em mim. O passado só existe vivo em mim e o futuro só existe vivo em mim. Então, o rock die, que é a vida, é a instantaneidade. É agora, do momento que eu cheguei aqui e a gente conversou, eu lembro que a gente conversou, mas eu lembro que eu retive alguns gritos, memórias disso e consigo repetir significa que está vivo em mim o que a gente conversou, trocou ideias, coisa e tal. Mas o que está existindo de vida mesmo, agora. É o agora. tan é corte, então o tempo deriva de tan. Então, o tempo é um corte no sempre, então, é como se fosse assim, o sempre, ele está aí manifestado ou está manifestado no seu próprio plano. Pequenos cortes que se movem é o conceito de tempo. Nesse pequeno corte que se move, aí existe o ser humano, aí existe a maia, aí existe a nossa realidade. Isso é o que a gente chama de dia a dia. E eu fiz essa pergunta meio que proposital para pegar como... Sim, eu só queria complementar, desculpe, com relação ao que significa a parte final do ano. Então, você falou muito bem que houve uma degradação total do objetivo. Primeiro, a degradação do conhecimento, então não se sabe nada a respeito de quem foi realmente o Jesuabem Pandira, o que fez, o que deve ter feito, de onde para onde, quem... Isso é ignorado pela quase totalidade da humanidade. Há uma coisa positiva nesse final de ano que, então, as pessoas externam fraternidade, carinho, essa parte boa que tem em cada semana. Mas, o que acontece? A forma de externar, aí é que vem a coisa estranha. E por que só nesses dias, que também é essa coisa? Eu sempre tento ver a coisa pelo lado positivo, ainda bem que pelo menos nesses dias, porque podia ser o período inteiro de zero, então, durante uma semana, a coisa tende a mudar. A questão, e que daí é um grande aprendizado para a humanidade, ocidental, principalmente, aprender a forma de esterilizar a fraternidade para com o outro. Não precisa dar a matéria para comprovar o abstrato. Então, vamos supor, eu tenho empatia por você, tenho fraternidade por você, você é meu irmão, então eu gosto de você. Isso é abstrato? Abstrato do ponto de vista de matéria, mas ele é tão denso quanto, né? E aí, na falta de lidar com o invisível, daí o ser humano tenta fazer o quê? Pegar uma matéria para comprovar que o invisível existe, então, eu provo que eu gosto de você, te dando um presente. E o máximo de presente que poderia existir nessa época de confraternização universal, que é esse sinal de ano, seria alguém falar para o outro, eu gosto de você, eu amo você, você é meu amigo, qualquer coisa, interessa o que seja, e ir, e esquecer por um instante o no limitange, ele não me toque, e dar um abraço. Isso, o máximo possível que daí você vai verbalizar aquilo que em você existe. que não degrada, não estraga, E no verbalizar você traz aquilo que em você existe, do invisível para o invisível e da luz, da vida, então, você faz com que o verbo dê corpo para aquele sentimento fraterno que você tem. E depois você vai, e a máxima demonstração de doação para com o outro é você permitir que o outro entre astralmente, vitalmente, no teu mundo, e isso é o que acontece quando se dá um abraço, é o máximo possível de presente. Como não dá para embrulhar abraço, como não dá para embrulhar a voz, e as pessoas não compreendem, elas preferem ir na loja, compra alguma coisa, empacota, e dá com a melhor das boas intenções. Ótimo, mas podia ser diferente. Podia. Uma coisa que acontece é que a verdadeira religião, a religião do futuro, do religio, religios religare, então, ela deveria ser a união do que de positivo foi desenvolvido com o catolicismo com o que de positivo foi desenvolvido com o budismo, no nosso caso, do ocidente. Então, essa é o budismo esotérico, não o budismo como está hoje. Isso não aconteceu, ou deveria ter com determinado momento. Então, hoje a gente tem amores órfãos em ambos as linhas, e em todas as religiões se tem amores órfãos e as pessoas na busca de encontrar aquilo que as supra, encontrar a fonte daquele amor que as alimenta, aí se colocam à disposição daqueles os quais só as manipulam e se criam as estruturas religiosas como está dito no que você leu agora há pouco. É, isso aí eu acho que não sei que dia que vai ser esse, né? Eu acho que quem sou eu para achar, mas o mundo, o ser humano, ele só terá condição de ser liberto, liberto, nós vivemos numa prisão, né? Prisão desses dogmas, de uma série de coisas aí, quando ele realmente tiver acesso à verdade, que é, segundo o slogan, se eu posso chamar assim, da Sociedade Brasileira de Geobiose, o lema, o lema, sim, não há religião superior do que a verdade. Ah, não, isso da Sociedade Teosófica, Teosófica, é isso. É satyat nasci parodama, não existe religião superior à verdade. A verdade, então está aí, a verdade que nos é boicotada sempre, né? Porque eu coloco, não é o tema de hoje, mas eu coloco em questão séria, até hoje, hoje eu coloco, começo a pensar em uma série de coisas, isso é bom, né? Porque a cabeça tem que estar sempre ocupada, né? Isso é bom, você buscar. Quando eu vejo que grandes sábios, que faz parte do nosso tema, não estamos saindo de tema coisa, grandes sábios, grandes filósofos, grandes mestres, assim chamados pelo conhecimento disso aqui, eles repetem, repetem as mesmas coisas que alguém passou para eles, mesmo com todo esse conhecimento. Você está entendendo o que eu quero dizer? Perfeito, né? Então aí eu penso comigo, vamos ver se você me ajuda agora, aí eu penso comigo, pô, os grandes mestres também não viam nada disso, não conseguiram passar por essa tela da maia? Ou eles estão usando isso aqui para poder continuar fazendo isso aqui? Você conseguiu captar o que eu... Eu acho que sim, né? Por quê, pô? Então aí eu falo, puxa vida, então hoje nós estamos literalmente perdidos, totalmente distantes desse negócio que chamamos, que buscamos a verdade. Existe aquele grupo de seres humanos, ginas, gênios, gênios, né? Que tem como se fosse um pontinho fora da curva para trazer a arte, a cultura, a beleza. Nossa, e quantos exemplos nós tivemos, né? Puxa, Beethoven, Mozart, Paracelso, Apolonitiano, tantos outros desconhecidos. É. E existe o conceito de mestre, que a gente conversou uns dias atrás, né? Só que a vinda do mestre, a vinda daquele que vai tentar dar um novo impulso para a humanidade, sempre tem por objetivo é fazer com que a humanidade volte à linha de Dharma, como diz Krishna. Toda vez, o Lanu, que Dharma declina, que é a lei, e a Dharma se levanta, que é contra a lei, eu me manifesto, e etc. Então, eles vêm para restabelecer o verbo. O que acontece, como dito na tua leitura, é que daí o verbo se manifesta de formas diferentes para que a evolução aconteça. Que formas diferentes? Depende do povo, depende da época, depende da abrangência do trabalho, depende da função do avatar, se Manu, se só deve a Vani. Então, há muitas variantes. Mas o resultado... No programa anterior do mestre e discípulos, nós falamos sobre isso. Sim, mas o objetivo sempre é restabelecer a lei. Como a lei é única, e a verdade é una, então, todos tendem a ter uma mesma origem. Posso dar uma cutucada mais funda? Sem... Deve. Então, tá. Então, vamos lá. Já que você tocou aqui e faz parte do nosso tema, vejo que todos eles, todos eles, sem exceção, cada um da sua forma, mas a maioria deles fala o nome de Deus. Deus, esse nome, o incognoscível, a lei, seja lá o que for, mas todo mundo utiliza essa questão de Deus. Então, esse nome, esse nome, estou falando o nome, entendam bem o que eu estou falando, esse nome é uma criação humana. Totalmente humana. O conceito de Deus é uma criação humana. Perfeitamente, perfeitamente. Você pega a Bíblia... O Nietzsche diz que, inclusive, Deus criou o homem... O homem criou Deus a sua imagem e semelhança. Antropomorfizou. Antropomorfizou, exatamente. Então, aí é o que eu falo, pô, como é que o cara... Como é que o... Ele utiliza essa terminologia, é isso que eu quero, é aí que pega o negócio para mim. Mas é que... Por que ele usa essa terminologia para atingir os fiéis? O grego é que, assim, vamos supor, você tem pós-doutorado em filosofia. E aí você vai fazer um trabalho voluntário de ensinar filosofia para as crianças de quarta série. Ok. Você vai discutir com eles o não ser, a diferença entre ser e não ser, a diferença entre manifestado e manifestado, ou vai discutir com eles alguns aspectos que possam moldar o caráter. A adaptação do código de linguagem do mestre para com o discípulo ou do mestre para com a humanidade é o maior desafio pelo qual passam os mestres. É como que eu vou traduzir isso para que esses compreendam? É aí que eu quero chegar. Exatamente. Mas é aí que eu não entendi ainda. Só fazer um... Por que ele usa essa terminologia? Ele está assinando embaixo o que os antecessores fizeram? Mas é, por exemplo, assim, se você está em um determinado mundo e eu quero te tirar desse mundo, o mundo da avidia, da ignorância. Tá. Se eu chegar com um código de linguagem totalmente novo, você não vai prestar atenção. Eu tenho que fazer o quê? Descer no teu mundo, usar um código de linguagem que você compreenda, tenho que me identificar com os teus valores até que você em mim confie, até que você estenda a mão. Então, eu tiro você do teu mundo e mostro o mundo verdadeiro. Muito bom. Falou bonito. O termo Deus, inclusive, ele não é um, ele é plural. Na própria Bíblia, quando se fala de Elohim, Elohim é plural de Eloá. Então, é os deuses. E quando se todas as teogonias... Até o hebraico é de apóstrofo eus, são de eus, cheio de eus, vamos dizer, de personalidades. Todas as teogonias, quando elas se referem à divindade criadora, sempre ela é múltipla, que são sete, né? Então, a divindade criadora de todas as teogonias, que criou os planos, as hierarquias, não sei o quê e tal, interessa o que seja, já não é mais Deus. São hierarquias mais antigas, mais conscientes, também em busca da unidade que seria aí o imanifestável. O conceito mais adequado que a gente poderia usar para Deus é o imanifestável, e não o manifesto ou o antropomorfizado. É que é necessário adequar o código de imágenes. É, tem razão que a gente não faz a mínima ideia do que seja algo que não tenha forma humana. Mas a gente vive hoje uma coisa que é muito interessante e eu sempre me questiono, né? É como que a humanidade não enlouquece, no geral, por viver em um ambiente absolutamente contaminado pela inverdade. Se respira a inverdade. Mas a explicação é... assim, e aí, assim, e é uma coisa, assim, até antagônica, porque a verdade, ela em si é a origem, é o âmago das coisas. Então, quem mantém a matéria viva é a verdade. Quem mantém a ignorância viva é a verdade. E aí, essa que é a coisa intrigante, é como que a ignorância pode suprir de tal maneira a vida humana que é a humanidade e o que o ser humano não perceba que em si a verdade existe. Eu vou te dar um exemplo disso aqui que é típico. Eu fui fumante há 40 anos. Eu sei. O meu organismo, desde que eu comecei a fumar, ele começou a se adaptar àquela ingestão de fumaça. Você sabe disso. Sim, cria o hábito. Cria o hábito. E o teu corpo reage. Eu acho que a vida humana é uma adequação. Eu estava pensando nesses dias. Às vezes, eu penso. É bom, né? É bom pensar. É do porquê que daí a gente tem tanto ódio disseminado no mundo, no país. Para o Brasil, o ódio generalizado é uma novidade. E o porquê que daí, mesmo tendo cessado as razões ou aquela mola impulsionadora do ódio, ainda o ódio permanece como assim, se buscando coisas para odiar, né? É que o ódio, ele funciona como um artifício, porque se eu não tenho um objetivo, se eu não compreendo a vida, se eu não contemplo a verdade, né? E aí, na ausência dessas coisas, eu deixo a minha alma em silêncio, o silêncio, ele é mais apavorante do que o mais profundo medo. Daí o ódio surge como uma diversão ou alguma coisa que motive a vida. Se eu não amo nada, então o motivo da minha vida é alimentar o ódio que em mim existe. Então, o ódio, ele, esse artifício muito interessante daí do ódio, o ódio é egrégora, né? Então, esse artifício muito interessante que ele se fantasia de prazer. Então, você sente o prazer em, você vive em função de, até que você passa a ser servo de, né? E é isso que a gente vê hoje. E é uma lástima, né? Que a gente veja a humanidade de maneira geral e o nosso país, o Brasil, a terra da Avatara também de maneira geral, afogado, né? Num clima astral, assim, um astral denso com ódio, com ignorância, com, sabe, antipatia, com agressividade. É quase incompreensível que isso possa existir em um momento como o que a gente vive hoje, Que a gente já, assim, inexoravelmente nós estamos em um novo ciclo. Não, isso não tem como mudar. É uma realidade imutável. e parece que daí dentro desse novo ciclo se criaram ilhas calcificadas e todo mundo se empenha em se meter naquele buraco escuro para aproveitar os resíduos do que já acabou. Eu acho lastimável, Você vem falando há 11 anos aqui. Eu sei. Você vem falando há 11 anos que é hora de tudo aparecer, de tudo se vir à tona. Então, não pode existir, não pode existir transmutação e como é que se diz? Quando se dilui tudo, qual é o termo certo? Dissolução? Dissolução. No sentido de misturar, não é? Transmutar, mas não é transmutar, é outro termo que já vem de novo. Então, aquilo só pode sublimar, sublimação. uma sublimação só vem quando tudo pode vir à tona. É o que está acontecendo. Você falou do ódio. Ninguém adquire ódio. Eu não compro ódio em lugar nenhum. Alguma coisa desencadeia algo que está dentro de mim. E o ódio é um somatório. O ódio em si não existe. Sim. Ele é um somatório de coisas que... é como se fosse assim. Eu tenho medo de andar de ônibus, de pegar elevador e medo de borboleta. Junta isso e diz que você tem uma síndrome. O ódio é isso. O ódio é o nome que se dá a uma síndrome de várias pequenas não... simpatias. De empatias, de mágoas, de dores. O somatório disso é que daí então se dá o nome de ódio. Uma vez criado, ele se enraiza na... Isso a gente vai conversar um pouquinho mais à frente em três pontos no corpo humano e ali ele fica provendo prazer e cobrando a vida de cada um. É, mas ao mesmo tempo é isso que é questão de consciência como a gente vem falando há muito tempo. A partir do momento que você vê o Jorge Antônio Ouro que fala mansa, que fala coisas bonitas, que vem tudo isso aqui, aí um dia você vê e presencia ele numa convenção, vamos dizer hipoteticamente, alguém mexe com ele, esbarra nele e o Jorge sai dando porrada e tudo isso aqui. Mas o que é isso? Como é que o Jorge faz isso? Pode ser. Pode ser. O que era aquilo? E todo mundo tem o dom da fúria. Claro. Então o que era isso? O importante disso tudo é nesse momento, nesse momento você ter consciência disse, opa, aquilo que eu sempre falei e não sei o que, ele vive em mim, o ódio, e ele se apresentou e disse assim, me transmuta ou então... Decifra-me, eu te devorço. Falou tudo. Usou o enigma da esfinge. Ou você controla os elementais, ou você controla o submundo que em você existe, ou ele vai te controlar. Exatamente isso. Uma vez controlado, a tua consciência, que é o teu espírito, passa a ser refém e ela se desloca do supra para o elemental. Então se aprisiona a consciência do elemental e o ser humano passa a agir pior do que o animal, porque o animal em si ele é puro. Então dá para dizer assim, a pessoa age como um animal, ninguém age como um animal porque o animal não faz o que o ser humano faz. O que a gente tem visto hoje, você tem assistido na sua televisão, todas essas coisas, são exatamente esse descontrole. Claro que é. É um embate. E você falou bem assim, o ódio tem que acontecer. o professor Angílio José de Souza, ele falava que daí ia chegar um momento nesse sinal de ciclo que coisas, fatos, crimes até então desconhecidos para a humanidade viriam à tona e seriam praticados. É incrível. E a gente tem que estar preparado. Então, às vezes, assim, não é que eu fico abatido, mas eu dedico a vida dentro da minha possibilidade para tentar contribuir para que a vida mude, para que todos mudem. É o meu trabalho como ser humano, é o meu trabalho como discípulo e para isso eu tento fazer o meu melhor. Mas daí dura só alguns segundos esse abatimento porque não dá para desistir. Não, não dá. A gente tem que experienciar. Então, você sabe que uns meses atrás eu fui ter uma experiência na política, né? Sim. que é um mundo que eu desconhecia, né? Mas eu não estava preparado vitalmente, astralmente, fisicamente para passar. E eu convivi com a política durante aí dois meses aproximadamente. Falta de aviso não foi. Não, você me avisou, mas é que eu tinha que... Sim, claro. É a sua experiência. É a única maneira de entender tem que ir lá. Mas o resultado desses dois meses de contato físico com esse mundo daí o organismo cobrou seu tributo. Cobra, cobra. Eu fiquei doente. Então, foi uma desagregação fantástica, chocante, né? De ter contato com pessoas, com métodos, com fatos, essas coisas assim. E dois meses. E aí, para mim, foi um grande aprendizado porque daí eu achei assim como eu tenho uma maneira particular de ver a vida e aí eu acredito no ser humano e o ser humano ele é digno de crédito. Eu acredito na humanidade. A humanidade é digna de crédito e nós vamos conseguir. Nós vamos fazer o que a gente está sendo para fazer. Eu achei que ele estava preparado para transitar em qualquer mundo. Daí eu vi que não. Então, agora, depois desses dois meses de política, aí eu me desfilei do partido, larguei. Você teve a sua experiência. Mas aí, então, depois desse período na política, eu estou fazendo o quê? Uma reconstrução de todas as fissuras acontecidas no período. E aí está sendo um grande aprendizado porque reconstruir uma fissura é contemplar um demônio. Sem dúvida. Sem dúvida. Que eu vi nos outros. Só que daí o fato de ver nos outros não deveria ter me chocado de tal forma. então, eu estou tratando de reconstruir essa desilusão com relação ao que existia nos outros. Mas vem aquela questão. Se eu tive uma profunda desilusão, uma coisa chocante com relação aos seres humanos envolvidos nessa atividade, é porque eu estava iludido que era possível levar um código de linguagem novo para esse meio. não foi e nem para o meio e nem para as pessoas que exercitam o direito de voto. Por quê? Porque a questão de a gente conversou agora um pouquinho. Tem que ter um código de linguagem para tirar as pessoas daquele mundo e aí então mostrar o mundo novo. No mundo novo você pode conversar. É a história do que você acabou de dizer do PhD de filosofia falando com... Na quarta série. Na quarta série. Então, é isso aí. mas veja que são aprendizados absolutamente necessários para cada um e faz parte do caminho de cada um. Agora, me diz uma coisa entrando diretamente no nosso tema. Por que que esses seres vamos chamar de mais evoluídos se eram ou não eram não sei e tudo. Por que que eles prometeram alguma coisa e continuam prometendo? Isso que eu li no início do nosso programa foi uma promessa e falou inclusive no plural no plural por que essas promessas? O Yoshobem Pandira que foi o mais recente o o Botisato o mais recente ele prometeu que voltaria isso aí foi uma metáfora o que que ele quis dizer na verdade o que que o autor do que eu li no começo quis dizer também não é metáfora a gente pode dar uma qualificação comum para todos esses seres chama Espírito de Verdade o Espírito da Verdade então o Espírito de Verdade ou da Verdade ele é o mesmo que vem todas as vezes então assim quando inicia o mar tanto é que o título o ungido ele é o ungido é o escolhido exato que é o portador do Espírito da Verdade é exatamente então são instrumentos para que a verdade seja dada novamente a humanidade a manifestação que acontece em cada um é como acontece agora um pouquinho depende do trabalho que ele tem que realizar já estava em pandira tinha que desencadear o núcleo de um quinto sistema de evolução que tem por base o equilíbrio entre poder temporal e poder espiritual ele representando o poder espiritual e Roma representando o poder temporal para isso toda a Grécia trabalhou para que isso viesse a acontecer então não aconteceu e se tentou várias vezes então esse era o trabalho dele ah espírito de verdade assim eles escrevem assim quando inicia uma raça vem o Manu semente que ele vai dar um molde dessa raça no final dessa raça vem o que chama de Manu colheita ele pega o resultado evolucional dessa raça e usa para os passos seguintes os que não acompanharam não chegaram naquele estado de evolução vão seguir o caminho normal de todos e um dia vão chegar então cada cada um que vem tem um trabalho específico mas o âmago de qualquer um deles esses que você citou Avatar Manu Bodhisattva tudo faz o espírito de verdade o âmago de cada um deles aí é o mesmo por isso que eles falam assim então eu voltarei então eu voltarei não é que ele o Bodhisattva vai voltar ele se refere quando o correto seria assim meu irmão vai voltar meu irmão vai voltar e o irmão dele é sempre um da mesma gênese com um trabalho diferente em um local diferente com um tempo diferente com um entorno diferente com um objetivo diferente isso é o que tem acontecido a diferença que é o que a gente vive agora é que por conta de o ciclo já ter terminado o ciclo antigo e o novo já estar em exercício então o que vem é o somatório de todos os irmãos que vieram seria como se fosse assim já tinha sido uma parte durante um determinado período o somatório dessas partes faz uma unidade e ele vem agora que é esse do final de ciclo então em síntese não é nada diferente de nós também porque nós somos também constituídos devido a proporção na proporção perfeitamente porque cada um de nós tem em si uma mônada o que é uma mônada é um reflexo é uma parte do que do imanifestado de onde derivam todas as divindades quando vem um ser desse o que acontece é que ele é íntegro em consciência nós estamos em processo de aquisição de consciência o que é a consciência sair daquele buraco contemplar a luz mais nada é mas o que eu quero dizer é que nós também somos somos constituídos de fragmentos dos outros quer dizer como seja claro que sim o Jorge não é o Jorge não o Jorge é fruto de uma série de um resultado exatamente isso aqui eu nunca esqueço o que você falou talvez você tenha trazido para quem não não fosse da sociedade brasileira você trouxe uma novidade eu acho que para a televisão ou para os meios de comunicação quando você disse que não existe a paridade você que trouxe essa informação que eu saiba foi você claro que não então quando você disse isso aí sempre sempre em escala setenária sempre escala setenária aí então sete vão formar um 49 vão formar um sempre você tem o conjunto de seres humanos sete seres humanos se iluminam eles estão ligados a um esse um se ilumina esse um está ligado a mais seis esse sete gera mais um então cada sete é como se fosse assim você tem uma escadaria com vários degraus só que você consegue só andar o degrau uma margem boa tem você e mais seis pessoas e você tem uma escadaria para subir você está nesse degrau o outro está aqui o outro está aqui o outro aqui o outro está lá embaixo você não pode dar o passo para o degrau seguinte sem que todos estejam no mesmo no mesmo degrau então você tem que pacientemente esperar aí você ajuda e aí anda dá uma força e tal aí chegaram os seis juntos então ok agora vamos um, dois, e degrau de cima chegou no degrau de cima espalha para ajudar depois de um tempo depois de um tempo junto espero é sempre assim e enquanto não acontece a consciência única de mesmo nível aí cada um fica em seu estado de existência fazendo o que a vida lhe possibilita isso aqui é o que a gente conceitou como vida nós falamos aqui ao longo desses anos todos de que a palavra tem poder a palavra é criadora é criação criação sim então a partir o que que se qual é o poder de criação que a gente chama de verbo chama mantrika shakti né é um é um poder cósmico que cria e sustém a própria matéria que cria e sustém todos os seres até que chega no ser humano cria e sustém o som dos seres os quais a gente chama de conhecimento do que seja então eu quero perguntar o seguinte considerando de que nós somos criadores né através do verbo tudo que a gente fala nós estamos criando né quando eu prometo alguma coisa o que que eu estou verdadeiramente fazendo vamos vamos esquecer ali a parte avatárica agora vamos falar promessa humana exatamente promessa humana então assim vamos lá o promessa de prometer né é de pro é antes né e mitere m-i-t-t-e-r-e é um verbo latino que é é assim é é enviar como se fosse um mitere e enviar né então o promitere e o prometer é você enviar alguma coisa a ser realizada no futuro isso é promessa vejo que é uma coisa muito interessante só fazendo parênteses quando vem um avatar ou uma anua ou um bodhisattva ele promete alguma coisa é um conceito diferente porque ele está prometendo aquilo que ele já ele sabe que existe que existe fisicamente e que aí ele vai é devolver o caminho para que cada um chegue lá então por assim se eu venho e digo daqui a mil anos né vamos ter um princípio de Satya Yuga né na face da terra idade dourada em convivência com o avatar integral não sei o que essa coisa toda isso é diferente de uma promessa humana porque porque isso é uma realidade já existiu né passamos mais três ciclos e agora a gente volta para o mesmo ciclo da idade dourada no caso do ser humano quando eu prometo alguma coisa tem uma coisa muito interessante que a promessa está ligada a caráter né assim eu prometo para você eu vou empenhar a minha palavra com você a gente vive em um mundo tão caótico que o caráter e a promessa ele é substituído pelos cartórios então para que eu garanta que eu vou cumprir o que eu prometi para você nós temos que ir em determinado lugar vamos assinar o que eu prometi isso que antes era o fio do bigode antes existia o fio do bigode o verbo o verbo não tem nada superior ao verbo e assim não e eu costumo dizer assim se eu falar para você eu vou fazer mas nem que o inferno esfrie sabe e o contrário também você fala assim eu vou fazer se cuida porque eu vou fazer né então por isso tem muito cuidado muita parcimônia né no definir alguma coisa para fazer porque eu faço né por quê porque você tem que ter força de vontade que é o que norteia o caráter que é o que dá vida a promessa que acontece então o promitere né o prometer a promessa é você enviar para frente alguma coisa então você cria alguma coisa agora e envia para frente é para para realizar né tem um termo em latim é né não tinha não mate o mensageiro né então acontece assim fim de ano né aí nossa senhora tomando todos comendo todos não sei o que promete até o que nós e aí no dia 23 eu prometo assim não depois do final depois do dia 2 para dar tempo de né eu prometo que daí eu não vou mais tomar 36 cervejas de cada vez o que que eu fiz eu fiz uma promessa quando eu prometo alguma coisa no fato de verbalizar eu crio com o serviço então não tem como você verbalizar alguma coisa sem criar por mais van que seja promessa na hora que ela é proferida né então você cria uma expectativa de resolução das coisas envolvidas com aquela é um sistema complexíssimo prometer alguma coisa não quando a gente promete para nós mesmo então assim não eu não vou mais beber todas depois do dia 2 quando eu falo isso o que acontece eu crio alguma coisa que é o não mais beber o não mais beber todas o que que é ele é uma negação ao beber todas e e aí a coisa muito interessante por isso que eu falei do Nenun Tinecare que então é como se você mandasse um mensageiro lá para todos aqueles prazeres decorrentes do fato de beber todas né aí o mensageiro chega lá da maneira mais pura possível e fala assim olha eu vim avisar que a partir do dia 2 vocês vão morrer porque o o vício da bebida caso eu não beba ele morre e o vício da bebida que que é um conglomerado de elementais que se alimentam de tudo aquilo que a bebida provê desde a vaporização do álcool né e alimentando os elementares dos seus até os estados que se seguem de euforia alegria aquela confusão toda aí o mensageiro inocentemente né e aí por isso tem que cuidar com o que se promete ele chega lá no meio daquela horda de bárbaros que se alimentam do álcool né e fala assim ó vim avisar que a partir do dia 2 vocês estão com os dias contados o que que vai acontecer vão matar o mensageiro vão matar o mensageiro vão matar o mensageiro qual ela era destinada é isso que eu queria chegar o que que isso implica porque tem tem muita gente que promete 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 e promete como nós estamos conversando aqui como a gente fala bom dia bom tarde e veja que a gente está falando assim da promessa que cada um faça a gente não está falando da promessa que aquele faz e que daí vai engana a população engana mente rouba lesa paga é outro tipo de promessa e aí a escala mas a mecânica é a mesma a mecânica é a mesma exatamente isso que eu quero o que acontece é assim é o quanto o povo que vai receber o mensageiro vai aceitar ou não e se colocar de joelhos né então você fala assim pra você não eu prometo que daí se eu for eleito eu vou pegar e vou fazer com que e tal aí você se submete ao mensageiro que é o mensageiro mentiroso né e se coloca de joelhos e fica esperando que aquilo aconteça quando você fica esperando que aquilo aconteça a esperança e aí depois você se choca contra a realidade né aí vem a decepção e a decepção é a base pra alimentar o ódio então toda esperança não cumprida que vai gerar uma decepção né ela em si alimenta o ódio contra aquele que fez a promessa mas só que a culpa não é de quem prometeu a culpa é de quem acreditou na promessa no caso daí da bebida então eu prometi vamos supor que eu nunca nunca fiquei bêbado né nunca nunca assim nunca nunca não sei como é que é mas vamos supor que daí eu tomasse todas né e aí eu prometo quando essa minha promessa chega naquele âmago da minha alma onde reside aquele conglomerado ligado à bebida que é tão forte a ponto de alterar o meu caráter né e vem essa ameaça porque toda a promessa de melhorar é uma ameaça porque é contrário claro né sim o mensageiro é eliminado né fica assim ele some com o primeiro vento só que daqueles que ouviram a promessa em nós mesmos eles vão recrudecer por quê? porque sentiram ameaçados de extermínio né e aí se a promessa de não fazer alguma coisa que está te prejudicando pense bem ao fazer para você mesmo porque ela vai te prejudicar porque ela vai recrudecer aquilo contra o qual você quer lutar e por que que acontece isso? aí tem a questão da força do mensageiro agora a gente está falando tudo da parte invisível do ser humano né a força do mensageiro então sabe que a gente tem a vontade é a inteligência e a emoção é o que norteia o ser humano vontade é divina inteligência é humana e a emoção é elemental então você tem a supra vontade né aqui em cima aqui quando já falou estou falando com relação aos chakras do corpo humano né então você tem a supra vontade você tem a supra inteligência e você tem a supra emoção né é assim é a vontade divina a inteligência divina e a emoção divina amor fraterno consciência essa coisa toda que é onde resida a divindade em cada um de nós né a contrapartida né esse triângulo divino o triângulo infernal então eu tenho daí no umbigo a emoção instintiva é no baço no esplênico eu tenho a inteligência instintiva e no básico né no muladhara eu tenho a vontade instintiva e aqui reside todas as forças elementais que compõem o ser humano todos os reinos infernais que compõem o ser humano a força para controlá-los reside no umbigo no esplênico no baço né e no raiz o que une essas duas partes o que pode unir essas duas partes daí é o cardíaco é o coração né daí no cardíaco reside a auto vontade a auto inteligência e a auto emoção o que liga a sede da alma né com o espírito é a razão o que liga a alma com o corpo é a paixão a diferença é eu vou exercitar minha vontade para comandar para verbalizar uma promessa não eu prometo que a partir de amanhã né eu não vou mais comer um bolo de chocolate cada vez né a questão é de onde parte esse comando de onde parte essa vontade é divina é humana ou é elemental geralmente geralmente né esse comando ele vai partir do você tem o supra o alto e o infra né o básico geralmente esse comando né para dar embate a um conglomerado que me incomoda ele vai partir ou do básico ou do esplênico ou do imunical assim ele já sai do próprio plano que lhe dá origem então assim é como se fosse assim seria o falar por falar falar por falar é como se fosse um remador está na uma 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 barca né e aí tem o povo ali remando né a galera tem uma galé e tem a galera remando né então é como se fosse assim um remador tem um remo grande e tem dois caras puxando como se esse remador aqui quisesse dar ordem para o remador do lado vai quebrar o maior pau vai parar o remo vai atrapalhar a barca vai dar só errado né é exatamente a minha coisa então ou eu ajo no mínimo como ser humano quando for emitir alguma coisa e uso a razão para emitir um comando é ou eu uso né a condição divina para emitir um comando né ou não comande o que que implica o que que implica porque eu posso posso por exemplo prometer para você alguma coisa por interesse ou para me livrar de você o que que isso implica eu quero dizer é tudo a mesma coisa porque assim geralmente quando não há consciência em um comando é que esse impulso de comando ele foi gerado dos pontos mais primitivos do ser humano que é o umbigo que é o esplênico e que é o básico então você tem você está me prejudicando ou está prejudicando a si próprio a si próprio você tem emoção instintiva inteligência instintiva né e a vontade instintiva qualquer comando é como se fosse assim é a formiga comandando o sol para que ele suma porque está desconfortável o sol não vai entender então quando o comando parte da vontade instintiva quer dizer quando a consciência da pessoa ela está focada na parte instintiva quando quem comanda essa pessoa não é o divino não é a razão que liga o divino com a alma não é o ominal não é sequer uma paixão que tem o fogo da paixão ele tem a parte negativa que é o passional o erotizado mas tem a parte positiva que é assim a paixão em realizar um objetivo em função da humanidade a questão é qual dentro dos 49 níveis de possibilidade dessa emoção vai comandar a realização de alguma coisa daí vira só uma confusão na verdade a gente usa bastante esse termo quando a gente conversa é a casa da mãe Joana todo mundo manda ninguém liga vira uma esculhambação quem pode mais chorar menos e aí enquanto isso vai acontecendo daí o humano está refém do elemental se o humano está refém do elemental a ponte que liga ao divino onde está realmente a consciência ela está rompida aí a divindade em cada um de nós pacientemente senta e espera interessante quando você estava falando assim se apresentou assim me lembrou me lembrou a Livi Humano você lembra dessa atriz aí fez um grande filme chamado cenas de um casamento e apareceu a cena de um casamento cenas de um casamento é onde você passou por isso eu passei um monte de gente passou nós estamos lá na frente do padre e aí o padre começa a falar umas coisas para a gente nós somos obrigados a repetir nós somos obrigados você está rindo então você você está lá com a sua noiva com o seu noivo você é obrigado eu fulano de tal te prometo fulana de tal ser fiel na alegria na tristeza na saúde na doença e tal então quer dizer alguém lá até que a pensão nos separe até que a pensão nos separe no começo é meu bem e depois são meus bens né então puxa a vida Jorge o que que isso você está vendo vem de uma de um aspecto onde mexe com a fé onde a fé das pessoas a fé das pessoas quem é o representante daquele que é que conversa com Deus e que representa que a divindade lá está lá então ele diz no seu lugar e faz você repetir ele está te impondo está te impondo você dizer é a questão do mensageiro porque eu outorgo a ele o direito de me obrigar a repetir você entende é assim qualquer que seja mensageiro eu me jogo de joelhos e digo sim aí eu me submeto só que é o seguinte o mensageiro é um elemental e ele não sabe mandar e você está prometendo é por respeito por temor por um monte de coisa não pela própria por inércia por tudo que é coisa ruim isso que a gente quer chamar atenção mas esse é o âmago esse é o âmago da promessa esse é o âmago do processo é aquela questão assim de enganar o outro obrigatoriamente quando você vai enganar o outro é porque o outro se coloca na condição de ser enganado necessariamente acho que não ele se coloca na condição de ser enganado independente de quais sejam as razões então você não pode por assim eu crio a religião vamos supor você confia em mim piamente eu te engano você é o culpado por confiar em mim? não existe o termo culpado é exato só para por exemplo assim eu crio uma religião e essa religião ela tem por âmago a promessa de fazer com que a pessoa possa sair de descovoador até a agarta desde que ela passe por alguns graus de conhecimento maravilha se eu vou e aí eu vou entrando nessa escola nessa religião e aí o cara não porque o sol nasce porque a água é molhada porque a terra é terra não o sol nasce a água é molhada a terra é terra e o cara diz assim não e porque eu sou emissário da divindade como o cara disse três verdades de uma coisa que eu não consigo provar então eu aceito que ele seja emissário da divindade né e aí não porque eu falo com Deus e aí você pode falar com ele através de mim você concorda perfeitamente porque porque egoisticamente eu desejo alguma coisa é o que você falou na leitura de início a questão do desejar o material né aí então quando eu eu quero pegar o desculpador e ir para a garta porque eu quero voltar e contar como é que é eu quero escrever livro eu quero ficar famoso eu quero ir na TV sempre tem um objetivo sempre tem uma coisa por trás sempre tem um desejo de ganho material independente do que seja nem que seja aquele negócio assim não dê o esmolo porque você vai para o paraíso mentira não é contrapartida então voltamos aí nessa religião e o cara fala assim não mas aí então já que eu sou representante de divindade e o sol nasce e a água é molhada e a terra é dura então agora nós precisamos de recurso para criar uma ambiência grande aqui para que daí então a gente consiga no conjunto falar mais alto para que Deus nos atenda mais rapidamente e venha o disco e nos leve para algum lugar ah sim quanto tanto quanto tanto chega um ponto em que assim é como se fosse a febre do ouro a minha ânsia em conseguir aquilo que eu desejo é tão grande que eu me submeto a qualquer coisa para que o desejo seja atendido que hora que é claro que sim eu sou o que? vítima de mim mesmo eu fui cedendo eu fui cedendo eu fui concorrendo eu fui me tornando mais ignorante eu fui abrindo mão da minha individualidade eu fui abrindo mão da minha vontade da minha autonomia do meu direito de dizer não do direito de impedir que as coisas erradas aconteçam fui abrindo mão de tudo que é coisa em função de um prêmio que eu quero ele te enganou? não eu desejava ardentemente ser enganado por quê? porque eu concordaria com qualquer coisa para que o meu desejo fosse satisfeito aquela questão de os fins os ficam os meios e as pessoas assim eu conheço muitas pessoas você deve conhecer todo mundo deve conhecer essas pessoas que caem nessas coisas elas acham que elas elas caíram porque elas são puras e que elas terão como é que se diz? elas terão um indulto digamos assim um autoindulto porque elas são puras porque elas foram puras não há indulto para ignorância consentida é bom a gente estar falando nisso não tem indulto para ignorância consentida uma coisa assim uma pessoa que está em processo de evolução e não concebe o conhecimento como um todo e como todos nós discípulos a gente aos poucos vai cair e levanta apanha aprende e vai tentando sempre melhorar sempre dando embate na questão de você ser um livre pensador e questiona isso é uma coisa outra coisa é você se colocar numa posição de inércia e aí você outorgar os direitos para que alguém faça em teu nome e se não dá certo e você não fez nada aí você fala não não deu certo porque eu sou inocente não você não é inocente você é inerte percebe você não faz por ti que eu te ajudarei alguma daí no caso da promessa a melhor promessa é a promessa silenciosa boa não eu então em 1986 15 de janeiro de 1986 eu estava andando de carro aqui perto do teu estúdio aqui na rua de trás né daí e esse eu dirigindo passou daqui em frente onde é a Rita Maria dirigindo daí eu pensei assim é matar um outro ser humano para me alimentar acho que é desnecessário não vou mais comer carne eu não pedi permissão para ninguém eu não criei na minha dependência eu comandei a partir daquele momento até hoje são 31 anos não comi e não tive que dar embate em ninguém porque o comando para que isso acontecesse foi um supra comando de mim mesmo e o alto se submete ao supra e o infra se submete ao alto então não há questionamento e aí não é que eu digo que dá embate porque nossa eu gosto da carne no espeto não sei o que e tal e aí eu tenho que ficar lutando para que daí se não hoje eu não vou comer não só hoje não é de tal forma absoluto o comando que não há ao que dar embate é como se jamais tivesse existido essa é a promessa verdadeira que você faz para você mesmo sim desde que você não sofra em tê-la feito e lógico mas é que daí você tem que saber os teus limites isso você tem que ter assim qualquer coisa que o ser humano qualquer coisa que o ser humano tem em si foi um grande trabalho para construir de bom ou de ruim sim qualquer coisa que ele vai querer transformar é um grande trabalho de sublimar de bom ou de ruim e como é que essa sublimação aí vai da tua por isso que fala força de vontade isso muita força de vontade é a base né que realmente dá vida a uma promessa por quê porque a força de vontade ela emana do caráter de cada um e o caráter é aquele conjunto de premissas que existe no coração onde reside a alma então eu tenho aqui auto vontade auto inteligência auto emoção então o conjunto né de fatores entrelaçados que moldam o meu caráter ele é tão forte que ele não cede jamais a qualquer pressão que venha né de instinto e desejo aquilo assim ah o cara foi preso porque roubou 500 reais aí isso eu vejo nas redes sociais né o cara também é muito tolo né se sujar por 500 reais se fosse um milhão até vai não sujeira mesmo é a mesma é questão de caráter sim né é assim é nenhum nenhum milhão nenhum bilhão né porque se você acha que roubar 500 não é ruim porque daí vai sujar por pouco mas um milhão pode ser então significa que uma vida pode ser duas talvez 500 então você passa a se comportar como flexível em moeda de troca onde a cada flexibilização que você faça o teu caráter ele é trincado quando o caráter trinca quando a fissura no caráter né aí deixa de existir essa unidade de humanidade né e o controle despenca e quem passa a gerir a vida humana são os instintos das emoções eu vi uma expressão numa notícia de jornal tem um tempo um tempo atrás que a pessoa que disse penso que ela não tem a noção do que ela ela tenha dito mas de uma profundidade esotérica né então assim foi a mulher de um político falando a respeito de um político falou assim ele não tem alma ele tem só desejos ela não tem noção da verdade que existe nessa expressão porque para que se tenha alma há que se ter uma diretiva para que a alma ouça o espírito há que se ter uma diretiva quando não se tem mais alma quando essa alma inexistente já não conversa mais com o espírito daí você tem só desejos toda a diretiva passa a vir daquele local onde não existe saciedade nenhum desejo pode ser satisfeito porque ele está entrelaçado a outro então a tônica de quem vive baseado só em desejo e instinto é a não saciedade sempre vai haver algo a ser perseguido como o suplício de tanto sempre vai haver uma dor depois da outra sempre vai haver um desejo sempre vai haver uma falsa promessa depois de outra e aí cria um ciclo vicioso onde o resultado é só a morte por ignorância você falou uma vez assim aqui uma coisa que me impressionou passou batido passou não foi aprofundado e também não vai ser hoje você falou que a gente pode nessa vida aqui vivo perder a alma lógico como é que isso é possível lógico porque usando a frase da mulher do político e tem profundidade realmente ele não tem alma só tem desejo realmente é quando alguém já não tem mais e quando se fala que só tem desejo você está se referindo a um conglomero de elementais envolto em uma pele humana isso que tomou 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 conta de tudo e isso explica você pega a realidade do Brasil hoje então assim é é chocante e a gente fica olhando assim como que pode existir seres humanos que façam isso com a nossa pátria aí vem uma vírgula vírgula mas talvez não sejam seres humanos o ser humano é o que tem corpo alma e espírito eu te disse uma frase não vou repetir aqui porque foi pra você antes de você entrar na política eu te falei uma frase nunca esqueceu você guardou pra você eu sei e é exatamente isso que nós estamos falando agora eu sei e você constatou que é é real sim não é um mundo é olha grego eu já passei por coisas na minha vida já andei em lugares estranhos sabe e olha não tinha entrado em uma esquina do inferno tão profundo né mas foi um grande e não adiantava ninguém contar não tinha que não tem que vivenciar tem que assim tem que descer no inferno olhar na cara do capeta e meter a mão na cara dele assim tem que fazer o serviço completo foi o que eu fiz papai andré o finado papai andré ele dizia ele me dava um monte de conselhos como pai claro como pai aí ele falava pra mim poxa eu tô te dizendo que naquela rua tem um buracão você vai lá e vai cair no buracão e eu falava não porque eu vou mesmo ele deixava o filho dele você entendeu foi lá e veja que esse comportamento que a gente tem às vezes não escutar um conselho ele é a tônica do ocidente né que o ocidente ele renega toda a tradição humana do oriente e algumas religiões querem reescrever tudo do zero então a gente desconsidera e fica reinventando a roda mas eu até eu até eu não eu não condeno isso porque você pega nós precisamos comprovar o que o ocidente ensina eu não posso tomar aquela verdade simplesmente porque vem do ocidente eu tenho que vivenciar isso mas não uma negação ilógica não negação não respeito até eu conseguir então por assim o cimento foi inventado há pouco tempo que é o que possibilitou um impulso civilizatório aí a gente não precisa ir longe você pega Vitrúvio o engenheiro arquiteto romano ele inventou o cimento e tem um livro do Vitrúvio que explica como é que faz o tal do cimento só que não deixa vamos inventar você pega tudo que é coisa que se tem hoje agora vamos mais longe você pega todo o avanço tecnológico e está recaminhando está passando avante para o que já foi caminhado pela humanidade e é tido como novidade mas não é porque a gente renega o passado humano aí vem a questão das religiões apaga tudo destrói inclusive sítios arqueológicos destrói é como teve uma época da humanidade que as religiões elas se compraziam em queimar os escritos hoje as religiões se comprazem em destruir as construções a história para criar um povo acometido de uma amnésia achando que daí então ele só existe cinco mil anos e por conta disso se joga de joelhos a qualquer um que venha com uma lanterna dizendo que é o sol entende aí se criam as falsas promessas as falsas esperanças as gigantescas decepções e os ódios permanentes que é onde vive até o lado da humanidade Jorge o que você deixa eu quero que você faça uma promessa antes de você fazer uma promessa eu não vou fazer uma promessa não sei estou brincando uma instituição séria a gente sabe muitas escolas a gente conhece muitas escolas filosóficas iniciáticas tudo e eu acho você conhece alguma que promete alguma coisa? não precisa citar mas você já conheceu alguma escola ou então ou melhor vou reformular a pergunta vou reformular uma escola que promete alguma coisa você pode confiar nessa escola? é uma uma pergunta com uma resposta complexa sim porque se o que ela promete te atrai é porque aquele desejo está em você então é válido não é válido é que daí você vai confiar para atender o teu desejo o que pode acontecer é que o teu desejo seja inválido se a escola promete que vai que vai me ensinar a levitar e eu vou naquela escola é porque o meu desejo de levitar é que está errado porque eu sou ignorante em desejar isso não é se ninguém for naquela escola que ensina a levitar ela vai desistir deixar de existir o caminho só existe se tiver algum peregrino que passe por ele se ninguém passar a floresta toma conta então a promessa ela está na exata proporção do desejo mais oculto se eu prometo uma coisa muito louca para você e você tem um desejo muito louco mais oculto você vai me seguir e vai se permitir ser enganado carmo e promessa tem ligação? carmo e promessa? não porque assim o karma ele vai vir através de uma modificação do destino que vem através de uma degradação do caráter que vem através de uma degradação ou de uma exacerbação de desejos não resolvidos e que criam hábitos e que criam vícios então você tem desejo hábito vício quebra de caráter alteração de destino karma você que se embrenha nesse caminho ninguém consegue fazer nada para ninguém porque por exemplo eu consigo ser uma pessoa persuasiva e eu prometo para as pessoas que me seguirem que elas enriquecerão ou elas terão a sua casa própria ou que elas encontrarão o reino dos céus karmicamente como é que é isso? essa é que é a diferença lógico que há uma ligação porque assim primeiro a questão da pessoa tem em si esse desejo de eu tenho que enriquecer de tal maneira isso é uma premissa tão grande na minha vida que eu sigo qualquer um que me prometa isso é uma lidana dela tem um vídeo que você deve ter assistido todo mundo assistiu agora que é um absurdo todo mundo achou um pastor em algum lugar do mundo diz para os fiéis comerem capim porque lá está não sei o que não vi você não viu é incrível está na rede eles saem tudo correndo está filmado e está correndo viralizou na rede eles saem todos correndo pulam no chão e começam a comer grama então o que essa questão há dois aspectos dois aspectos é esse que eu quero a questão mágica que é o conhecimento que esse pastor qualquer pessoa tenha de usar o conjunto daquelas pessoas e o grito daquelas pessoas e a ânsia daquelas pessoas e manipular isso quase uma sessão de mesmerismo quase como se fosse um hipnotismo então há uma arte negra oculta ligada a isso mesmo que eles não admitam que há nesse caso aí o ônus é de quem o pratica de quem o pratica é essa questão que eu queria sim é que o ônus ele é tão maior quanto a consciência de quem de quem pratica então esse esse pastor entre aspas é o que está adquirindo um karma danado digamos assim não as pessoas que estão sempre que se fala karma tem que se relativizar mas ele está se envolvendo com aqueles seres aos quais ele está enganando e aqueles seres aos quais desejam ser enganados eles desejam do céu e ele pede do dinheiro qualquer coisa que seja é uma simbiose caótica esse programa nós estamos gravando agora nós não fazemos mais ao vivo então esse programa vai passar no dia 12 de janeiro nesse interim já passou o ano e começam-se essas coisas nesse ano que está começando Jorge então as pessoas estão assistindo hoje você recomenda vamos dizer assim para a gente encerrar eu só queria falar uma coisa antes você me permite e que eu acredito muito importante nessa questão de ver o vídeo então eu ando lá no facebook e não tenho escrito nada assim já há meses mas a gente tem que tomar muito cuidado as pessoas em geral nós com o que a gente assiste e com o que a gente vê isso é uma coisa muito interessante e que a gente não conversou nenhuma vez você sabe que todas as vidas não são reveladas ao ser humano de uma vez só tudo isso que a gente já teve ninguém está preparado para isso não o resultado seria a loucura e a morte quase imediata acho que sim a mente humana ela não está preparada para reviver todas as dores e amores pelas quais ela já tenha passado e todas as coisas quando a gente vai dormir igreja isso é muito interessante toda e qualquer coisa que você tenha visto por mais ínfima que seja um vídeo do pessoal fazendo isso ou um vídeo do cachorro tomando banho ou não sei o que ou o que você ouviu na rua absolutamente tudo isso aí para que você veja ou ouça ou sinta isso tem que ser transformado e criado o correspondente na alma obrigatoriamente senão você não conseguiria traduzir porque a gente tem então os sentidos são chamados de ginaldianes porque traz os sentidos então eu adquiro contato com o meio esses resíduos são sanskaras não sansara que é a roda de sansara sanskaras esses pequenos resíduos agrupados formam um outro caminho então essas coisas que eu vejo e que vão tomar a vida e vão existir em mim todas elas são vivenciadas no sonho e aí vem um mecanismo de proteção que se eu lembrasse toda manhã integralmente de todo o sonho da salada astral que foi o meu dia eu acordaria de tal forma assim detonado digamos cansado desvitalizado que aí o processo seria desvitalização depressão doença e morte ninguém viveria nem os 80 100 anos que a gente vive então o mecanismo de não lembrar dos detalhes dos sonhos é um mecanismo de proteção vital já falamos alguma coisa de sonho é mas a gente não tinha falado isso que assim é tudo tudo não tem um detalhe que ele não vai continuar vivo no período do sonho o que acontece é assim e aí novamente então ver se você é um elemental se você é um homem ou se você é um divino é aonde eu vou quando eu durmo em que parte do astral que eu vou eu posso ter uma camada densa de astral resultado do dia a dia agitado só que daí no meu sonho e no meu sono eu vou aonde os humanos vão ou onde os deuses vão e aí aqueles que estão no meu astral aquela camada mais baixa eles vão se sublimar e vão se se esvair em vitalidade e duram um dia dois dias três dias e deixam de existir sem que eu tenha sem que eu tenha tido nenhum ônus para que eles deixassem de existir se ao contrário no meu sonho no meu sono eu vou transitar no mundo dos elementais vou transitar no astral mais baixo humano que é onde está a minha consciência caso estivesse aí para cada coisa que eu tenha visto durante o dia eu vou pagar tributo durante a noite e o tributo é vida fazer a seleção daquilo sim viver como ser humano isso aí então Jorge para finalizar janeiro 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 ainda continua sendo o mês das promessas esse ano eu vou fazer isso esse ano eu vou fazer aquilo uma recomendação digamos assim para aquelas pessoas que nos assistem que tem um público específico sempre e que vão nos assistir mais para frente as pessoas que nos descobrirem então você recomenda acho que a gente não manda nada nem dá sugestão é uma recomendação digamos assim é assim duas recomendações ou dois desejos ou duas esperanças que eu gostaria que tomassem corpo forma vida som cores na vida de cada pessoa de cada ser humano verbalizar é criar primeiro que cada um de vocês consiga se manter íntegro enquanto ser humano e íntegro e incólumes conseguindo passar esse mar vermelho esse mar tamágico que a humanidade que nosso país tem atravessado nesses períodos e que ao se manterem íntegros e incólumes se coloquem na condição de intrépidos formidabilíssimos em cada um de vocês exigindo o que? o máximo da expectativa da divindade que esse ser humano dê certo essa é a primeira esperança primeiro desejo e a segunda esperança e o segundo desejo é que daí para a felicidade de cada um de vocês para a justificativa da vida de cada um de vocês se ainda não o fizeram que o façam e se o façam é encontrar um bom caminho para seguir a vida busquem conhecimento se iniciem para adquirir o direito de ver o mundo no qual cada um está vivendo então em se mantendo íntegro em estando em um caminho nada mais é necessário na vida de qualquer ser humano é o máximo que eu posso desejar para cada um de vocês já é muita coisa então tá bom Jorge obrigado obrigado a você que a gente tenha um feliz sempre todos nós a gente aprende isso aqui no vídeo inteligente com o Jorge muito bacana obrigado pela paciência de me aguentar mais um ano não tá aí vamos lá vamos em frente né isso a gente faz é muito agradável o que a gente faz a gente se sente bem Jorge e eu e vocês também tenho certeza então nós estamos aí criamos a nossa egrégora e essa nossa egrégora cresce é uma egrégora de paz de amor de fraternidade pelo menos é assim existe e tomara que ela cresça e tome o tamanho que tem que tomar às vezes a gente se aborrece você se aborrece porque parece que não tá dando resultado o trabalho mas tá grego mas você tem a certeza eu pelo menos assim aprendi mesmo que as pessoas não gostem ou sei lá porque tem gente que não gosta de certas atitudes do outro porque às vezes ela não tem a coragem de dizer o que o outro consegue dizer com a maior naturalidade então é isso eu prefiro depois ainda de ter tido um infarto eu prefiro externar aquilo que eu penso que eu sinto mesmo que não seja verdadeiro do que ficar me corroendo com aquilo dentro então eu compartilho jogo e assim então assim eu gosto de ser franco então às vezes é o que o Jorge fala às vezes eu me sinto desanimado com certos resultados resultados não dessa forma mas isso faz parte logo em seguida passa isso aí é que nem uma nuvem passageira e pronto a gente vai em frente é porque assim quando você tá em uma batalha e aí você é ferido acaba a batalha né e aquela ferida vai cicatrizar tudo que tem que restar de memória é o que não fazer pra não dar a oportunidade de ser ferido novamente não deve ser guardada a memória do quanto profunda foi ferida não deve ser guardada a memória do quanto deu pra cicatrizar né da batalha resta o que a sensação do dever cumprido é isso aí isso é bacana por aquilo que eu recebo aqui então é é você sabe é isso aí então gente tenham todos um maravilhoso ano um maravilhoso sempre e que a gente possa ser todos né todos a gente possa ser feliz próspero fraterno que é o que é o que vale que a gente possa ser humano é isso aí fraterno abraço e um feliz sempre fique em paz tenha uma boa vida